Respiração. Observar que nós estamos aqui agora, neste momento, sentindo a presença. Só a presença é fundamental. Nós já sabemos o caminho para ficar na presença é trazer a atenção concentrada, na respiração. O ato de inspirar pelas marinas, pausa e expirar pela boca aberta. Pausa e voltar a inspirar. No seu ritmo, no seu tempo, a cada inspiração, você conta um, dois, três, quatro, cinco. Segura um, dois e solta em sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Segura dois vazio. Um, dois e volta a inspirar. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura dois cheio e solta em sete. Mas no seu ritmo, obedecendo essa escala. Cinco, dois, sete, dois, cinco. Eu quero que você observe a bruxa do oeste que existe dentro de você aí agora. Onde ela se encontra? Qual é a habilidade que ela oprime? Ou rejeita? Ou segura? Não permitindo a plenitude do seu ser se manifestar. Sempre atento na sua respiração. Mas também há um espantalho aí dentro de você agora. Onde ele habita o seu ser? Se na minha mente eu tenho um chumaço de qualquer coisa, de fatas, de qualquer coisa, que não seja o cérebro brincando, o meu jeito, a maneira de pensar, é limitado, é enquadrado, é condicionado, normótico. E com certeza este jeito de pensar associado ao homem de lata que habita o seu ser aí agora, evitando o sentir com o seu cor qualquer coisa que não seja agradável ou condizente para você aqui e agora. e com o leão que também habita o seu ser desencorajado ou crente que é desencorajado, facilitam que a bruxa do oeste que habita o seu ser domine a sua esfera psíquica aqui e agora. Impedindo a sua Dorothy, que habita o seu ser, se manifestar nesse momento. mas para transgredir o espantalho, o homem de lata e o leão desencorajado, eu ainda vou em busca de estruturas que estão projetadas no externo para facilitar o reencontro, reequilíbrio, o empoderamento na minha essência, no meu eixo, no meu ser. Às vezes, me perco nesse externo, acreditando que o lá fora é mais poderoso, importante, do que simplesmente o aprendizado que a minha essência, que a essência em manifestação faz no encontro com o externo. E por ego, por orgulho, por vaidade, por mimo, nós importamos o externo e acreditamos que este novo jeito é melhor, significativo e que vai dando condições de continuar na jornada, mas é apenas uma ilusão de uma nova imposição. Porque a palha no lugar de cérebro não há nada, há um vazio no lugar do cor. E como não há cor, não pode haver coragem. Mas a Dorothy que habita o ser de cada um de nós pode estar em algum local na nossa mente, no nosso mundo psíquico, em algum estágio de consciência que habita o nosso ser aqui e agora, oprimida, desacreditada, mas na liberdade do poeril totó que habita o nosso ser transita brincando e fluindo na verdadeira essência para que o cosmo flua através da essência individual de cada um de nós. E nós dizemos por apego foi graças a Deus, foi graças a Allah, foi graças ao Buda, ai, foi graças ao passo, ai, foi graças àquela equipe maravilhosa, ai, foi graças a este ou aquele mestre, e esquecemos que a jornada depende de cada um de nós, de reintegrar psíquica, emocional, em aspectos de consciência, o espantalho, o homem de lata e o leão. E encorajado, valorizando a criança interior que habita o nosso ser, Totó, nós podemos transgredir a caixinha. inspira, pausa, expira, pausa, e volta a inspirar. Da sala no astral, onde a egrégora do nosso grupo se encontra, um grande cristal verde, muito intenso, vibra, no sentido anti-horário, muito rapidamente, limpando e transmutando, limpando e desintegrando miasmas, formas, pensamentos, mal-estar, desequilíbrio, qualquer coisa que não seja condizente com o bem-estar e a saúde em todos os corpos, de essência ao físico, aqui agora. e este cristal leva para o cosmos para ser transmitada toda essa energia. Inspira, pausa, expira, pausa, e volta a inspirar. sentindo os quadris, o tronco, o tronco, os ombros, os braços, cotovelos e antebraços, põe as mãos e dedos, expira, expira, pausa, expira, pausa, e volta a inspirar. pescoço, 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 coro cabeludo, testa, sobrancelhas e os olhos, maxilar e mandíbula, alímpio, e os olhos vão se abrindo, deixando os globos oculares bem relaxados, para que qualquer coisa que nos convide a adentrar ao nosso mundo, seja filtrado por esta essência de equilíbrio e de empoderamento do totó. preste atenção como nós estamos nos sentindo aqui agora, se observando, prestando atenção, voltando para este espaço aqui agora, encaixando dentro do corpo físico, no seu ritmo e no seu tempo. A princípio, uma excelente quinzena para todos nós, que todos possamos ter 15 dias maravilhosos, que possamos fazer a leitura do quarto capítulo do Poder do Encontro, analisando desde o primeiro filme, La Belle Verde, até o Mágico de Oz, como é que nós estamos nos reencontrando com a possibilidade do Poder do Encontro. Excelente quinzena para todos nós. Até daqui 15 dias no Poder do Encontro. Até. Muito obrigada. Beijo, e aproveite que você for viajar. Gratidão. Se eu não for, eu aviso vocês até quarta-feira. Tá bom. Tá bom? Boa semana para todos. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana para todos. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Kelly. Tchau, Kelly. Tchau, Rê. Tchau, Tchau, Vitor. Boa semana, viu? Obrigado para você também. Obrigado. Tchau, Rê. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.